A polícia militar prendeu um homem de 38 anos, ele que cumpre prisão domiciliar, aliás cumpria né, porque tava nas ruas, cumpria domição, prisão domiciliar, dá uma olhada, olha vinho, espumante, nojento é, mas é enjoado hein, mas tem gente enjoada desse mundo né Marcelo, o povo tá muito exigente, olha lá, um rosê, um viu rosê. Gente, ele é suspeito de arrombar e furtar um restaurante por duas vezes na noite de quinta-feira e na madrugada de hoje, é, no local foram furtados dinheiros né, dinheiro no caso, dois reais, dois reais, bebidas, tá ali né, a bebida que o Cristiano Ronaldo não gosta inclusive, né, ele não gosta dessa bebida e que mais, bebidas alcoólicas também. De acordo com a polícia militar, a empresa responsável pelo sistema de alarme do restaurante, que fica na Pernambuco, avisou o proprietário sobre o disparo do alarme, não é disparo de fogo, é disparo do alarme né, a vítima acionou os militares e no local, eles encontraram a porta de aço danificada, a gaveta do caixa revirada e o dinheiro foi levado pelos suspeitos. Então, eram suspeitos que dois reais, ele dividiu uma moedinha, pra cadê de uma briga isso aí? O proprietário foi orientado a fechar a porta do estabelecimento e juntos eles deixaram o local. Que bom que orientaram, ele vai fechar a porta, ele vai se deixar aberto e entrar outro. Ainda segundo a polícia, já no início da madrugada de hoje, o alarme disparou novamente. A goalição voltou ao estabelecimento e no local, a PM deu de cara com o homem tentando esconder, estava tentando se esconder, quando viu a viatura, dessa vez ele não teve chances, a ratoeira estava armada né, com o suspeito os policiais encontraram duas garrafas de vinho, olha lá, cinco latas de refrigerante e dois reais em dinheiro. O proprietário do restaurante reconheceu os materiais furtados, conforme a PM, o suspeito estava em regime de prisão domiciliar e foi conduzida a delegacia da polícia civil juntamente com os materiais. A perícia também esteve no restaurante, tem que voltar e não tem que deixar sair nunca mais, tem que cumprir a pena dele. Se tem dez anos de pena, que cumpra os dez anos de pena né, não adianta não, porque se amanhã ele sai de novo, ele vai entrar de novo no mesmo estabelecimento e em outros também. A nossa justiça ela é falha demais da conta.